A missão foi excelente, desde que fiquei sabendo, fiquei sabendo até muito em cima da hora, na verdade eu me perdi lá nos e-mails, mas quando eu fiquei sabendo já procurei direto o pessoal da Digitalks e me virei. Apesar de estar no interior, me virei para poder vir, porque realmente as empresas eram realmente grandes players do mercado, diversas áreas, diversos segmentos. Meu objetivo era expandir horizontes, trazer coisas diferentes, realmente me tirar da zona de conforto. E minhas expectativas foram superadas. Eu acho que aprendi muito mais do que eu esperava. Tem muita coisa para refletir sobre tudo o que eu aprendi em cada empresa. Cada empresa trouxe um ponto diferente, um ponto de inspiração. Tanto como networking, como conhecimento, são ferramentas que eu vou levar para aplicar. E é uma pena que a gente não tenha mais possibilidade de trazer mais gente, trazer a empresa toda para fazer isso, tirar todo mundo dos seus postos de trabalho, de repente pela semana toda, porque vale a pena. É rico, é muito rico, vale muito mais em termos de futuro, de visão do que eu imaginava. Foi um ótimo investimento, assim, que a gente ganhou em uma semana, vale meses aí de trabalho. Então, muito obrigado a Digitox e Digital Mission 2019. Legenda Adriana Zanotto